E aí, estamos ao vivo já? Vamos começar a live tomando uma água aqui. Já estamos ao vivo na Twitch, já estamos ao vivo no YouTube. Vou jogar um folgaizinho hoje, faz tempo que a gente não joga. Vou comentar as novidades, Playstation 5, muitas novidades hoje. Deixa eu divulgar a live aqui. Que hoje é bom, hein? Bora jogar um folgaizinho. E comentar sobre as novidades do Playstation 5. Chega mais! Vamos pôr uma imagem, né? Pra ver se... Que imagem eu ponho. Vou pôr uma imagem aqui. Padrão. Bora jogar um folgaizinho. Comentário sobre as novidades do Playstation 5. Chega mais. Twitch. Beleza. E aí? Boa noite, Tassios. Boa noite, Matheus Moraes. Deadpool. Rafael Santos. Galera, já chegando aqui. Felipe Fontes. Camilo Aleixo. Salve. Camilo estava hoje na live. Deixa eu ajeitar um pouquinho o meu microfone aqui. Estava hoje na live que eu fiz lá no meu Playstation. Com as novidades do Playstation 5. Deixa eu fazer um story aqui, chamando a galera pra live. E aí, gente? Estamos ao vivo para jogar Fall Guys. E comentar sobre as novidades do Playstation 5. Chega aí. Estou ao vivo no Youtube e na Twitch. Vem. Maravilha. Bora. E aí, JK. JK já chegou mandando super chat. Mandando boa noite. Valeu, JK. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Hoje a gente vai falar sobre o Playstation 5 aqui. Enquanto a gente joga um Fall Guys de boa. Então, não vai ser com os inscritos, Felipe. Felipe perguntou. Vai ser aqui um Fall Guysinho de boa. Pra gente ver as novidades também do Fall Guys, né? Teve atualização de meio de temporada. Então, várias fases estão diferentes. Com obstáculos a mais. Com coisas mais aleatórias. Salve, Denise. E aí, a gente vai comentar também sobre as novidades do Playstation 5. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Matheus Moraes dizendo que está feliz. Spider-Man, Miles Moraes para Playstation 4. Sim. Então, eles anunciaram que o Spider-Man, o Horizon Forbidden West e o Sackboy vão chegar para o Playstation 4 também. Não serão exclusivos de Playstation 5. Esses jogos também terão versões para o Playstation 4. Um upgrade gratuitos para o Playstation 5. A gente tem os valores em reais, pra quem ainda não viu. Então, o console normal com entrada de disco está R$ 4.999. E o sem entrada de disco está R$ 4.499. Esses são os preços para o Brasil. Eu confesso que eu esperava que fosse ser muito pior. Então, eu fiquei até feliz com os preços. Óbvio que não é barato. Mas eu estava mais pessimista. Então, fiquei até feliz com esses fazê-los. Olha aqui. Esse é o Big Yetus. Que aparece aleatoriamente nas fases. Então, agora as fases tem esses obstáculos a mais. Ó, e essa pá, por exemplo, está girando para o lado contrário. Então, eu estou curioso para ver se isso é aleatório ou se agora ela gira para o outro lado. Ou não. Se é aleatório. Ela pode girar para um lado ou pode girar para o outro, sabe? Ó, essa daqui está girando para o outro lado também, do que a gente está acostumado. Ah, não! Vamos por aqui mesmo. É, e o evento acabou com um teaser do God of War. Foi bem teaser mesmo, rapidinho. Mas com o ano, né? 2021. Então, o jogo já chega no ano que vem. A gente tem essa informação aí. E focado no Ragnarok, né? O Ragnarok está chegando. Que é como termina o jogo anterior, né? Tem os indícios de que o Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica, está se aproximando. Então, temos os valores dos jogos também, porque alguns jogos vão custar 70 dólares na nova geração. Então, o preço padrão nos Estados Unidos era 60 dólares. E agora, alguns jogos vão custar 70 dólares, como o Demon's Souls. O Homem-Aranha, pelo menos, vai custar 49 dólares. Então, ele é 10 dólares mais barato do que o normal, que é 59. Mais o Demon's Souls vai ser 69, 70 dólares. E aí, os jogos de 70 dólares, o preço sugerido aqui no Brasil é 350 reais. O que é muito caro. Mas, cara, o nosso dólar está mais de 5, né? Está 5,30. A conta ali está contabilizando o dólar como 5 reais. Então, é uma triste realidade, porque o nosso dólar está muito alto. Então, tem 350 reais. O preço sugerido de alguns jogos. É tipo, falando que é aleatório. Então, bacana. Agora, as fases têm esses elementos aleatórios. Você precisa se adaptar conforme você está jogando então, né? Não dá para você só pegar a manha. Ah, esse é o melhor caminho e tal. Eu vim em outra. Aquela que tem as várias plataformas giratórias. Ixi, a bateria está acabando. Nossa, já fui pego aqui. Tem as várias plataformas giratórias que eu tinha um caminho que eu gostava mais. E agora, como é aleatório, tipo, às vezes eu vou em um caminho que não é tão bom. Porque não dá para saber. Ó, tem os dois azulzinhos ali, hein? Aê, pegamos um. Caramba! Aê, boa! É, o Rafael Santos falando aqui do PlayStation Plus. Ah, boa noite para a galera da Twitch. Camila Aleixo... Camila Aleixo falando que conhece alguém que vai para os Estados Unidos em fevereiro. Disse que irá trazer um PlayStation 5 para mim. Será que vale a pena esperar até lá? Cara, aí é com você, né? Se você prefere... Você aguenta ficar esses meses aí... Esperar para pagar mais barato, né? Trazendo dos Estados Unidos. Ou... Depende aí do que você prefere. Boa noite, Vitória. Boa noite, Vigil. Vigil falando... É aleatório o girado das hélices. Deve ter três ou quatro alterações para cada fase de corrida. E aí o vídeo também falando... Será que a mídia física se sustenta até o fim da próxima geração? Cara, essa vai ser a geração de transição, né? Da mídia física para a mídia digital. É bem difícil a gente imaginar um PlayStation 6 ou mídia digital. Eu acho que vai ser a transição final. E aqui no Brasil, talvez... Essa geração vai ser ainda... Vai ser o... É que assim, o jogo físico aqui ainda é forte. Principalmente por conta da conexão de internet, da galera não é tão boa e tal. Então até por isso que talvez o PlayStation 5 digital não tenha vindo custando 4 mil. Como seria o vezes 10, pegando os 400 dólares e 500 dólares. Ele vem um pouquinho mais caro em comparação. Talvez seja uma medida de proteção para as distribuidoras. Porque os jogos físicos ainda tem valor aqui e tal. Não sei, eu imagino que seja algo desse tipo. É pra cá, hein? É aqui, é aqui. Eu tô achando que é aqui. Ai, meu Deus! Não! Nossa, eu me ferrei. Puts, perdi. Ah, que droga! Começamos mal. Kevin falando que prefere mídia física. Renato Junior perguntando se já tem data pra começar a venda da mídia física do... Spider Miles Morales. A gente recebeu a data dos consoles também, data de lançamento. Então, vai chegar dia 12 de novembro nos Estados Unidos, em alguns países selecionados. Estados Unidos, México, Canadá, Japão. E pro resto do mundo, incluindo o Brasil, no dia 19 de novembro, uma semana depois. Então vamos ter que aguentar esses 7 dias. Olha, o futebol tem um negócio giratório agora também. Pô, que legal, hein? Eu acho bacana essas... São pequenos updates, né? Mas que mudam a lógica das fases. E aí não fica sempre a mesma coisa. A gente já sabe o que fazer toda vez, ainda mais por ser aleatório. Então gostei dessa atualização. Ainda não vi muita coisa, mas gostei. Divulga Funk falando também que mídia física é muito melhor por causa da caixinha, etc. É, então. Eu também tinha isso, né? De, ah, eu gosto de ter a coleção, a mídia física e tal. Mas nos últimos anos eu já comprava muito mais digital do que físico. Eu tenho... Eu meio que já fiz essa transição. Mas eu acho que eu vou pegar o PlayStation 5 de mídia física, porque às vezes tem alguma oportunidade, né? Tipo, alguma produtora, como a gente trabalha com games, então às vezes, ah, a gente tem aqui a caixinha pra te mandar, pra fazer um review, sei lá. Não sei, eu fico pensando nisso, né? Que não ter um disco, ou mesmo assim, ah, tá rolando uma promoção e tal, um jogo mais barato. E aí às vezes não tem disco, você pode perder alguma oportunidade. Então eu acho que por conta disso eu ainda vou manter, pegar o PlayStation 5 com uma entrada de disco. Boa noite, Daniel Guerreiro aqui na Twitch, valeu. É, o Vigil falando hoje, tenho preguicinha de escolher a mídia física da estante e jogar, prefiro o jogo digital. Então, cara, o jogo digital tem essa praticidade, né? Você só vai lá e escolhe, não precisa tirar o disco, ou colocar o outro e tal. Pode parecer uma preguiça boba, sim, mas eu também tô muito mais no digital hoje do que no físico. Vamos lá, portas falsas aqui. Tô achando que aqui abre, hein? Ai, meu Deus. Ai, aqui eu me ferrei. Puts, maior galera aqui. Bom, aqui dividiu bem. Olha, boa que aqui eu... Nossa! O cara me lançou pro ato. Como que elas ficam 40, então tá tranquilo. Ai, caí. Vitória falando que adora ter os joguinhos na estante, mas realmente a praticidade é muito melhor no digital. Rafael Santos dizendo que só pega físicos jogos exclusivos. Salve, Lucas Chagas, ouviu agora sua mensagem? Salve pra você. O Alex Miata perguntando... Esses jogos da PlayStation Plus Collection serão dados no PlayStation 4 também ou só no PlayStation 5? Isso é no PlayStation 5. Então, quem for assinante da PlayStation Plus e tiver um PlayStation 5 vai ter acesso a vários jogos importantes do PlayStation 4. Então, que você vai poder baixar e jogar. Então, tem lá Bloodborne, God of War, Persona 5, Batman Arca Knight. Tem uma listinha de jogos. Eles não divulgaram todos os jogos ainda, divulgaram alguns dos mais importantes ali. São jogos que, se você comprar o PlayStation 5 e se você for assinante da Plus, você consegue baixar esses jogos do PlayStation 4 e jogar. É um pouco parecido com o Game Pass, o serviço da Microsoft, que é muito bom, né? Se você é assinante, você pode baixar os jogos. É meio que isso. E também, sei lá, se você já tem esses jogos no PlayStation 4 e você é assinante da Plus, você não vai precisar... É que ainda falta explicar um pouco o retrô, né? Como vai ser a retrocompatibilidade? Isso ainda... Eles ainda não explicaram bem. Mas aí vai ser uma chance de você jogar esses jogos no PlayStation 5. Opa, quase me empurrou aqui. Opa, com cuidado agora que tem diferença aqui, sei lá, né? Vai que eu caio. Nossa! Coitado, cara. Leveu uma porrada ali. Eu vou classificar, não vou tentar empurrar ninguém. Lucas Chagas falando que ainda não venceu o Fall Guys. Até o Santos, o God of War e Days Gone vai sair para o PlayStation 4 na Plus, eu acho, ele dizendo. É... E aí, Kawan... Já te respondi, não precisa fazer spam no chat, por favor. É, ô Tobias, não é amanhã pré-venda, não. É... É 17 de novembro, eu acho. É dois dias antes do lançamento. Será que eu vi errado? Ah, não, é amanhã. Caramba, eu tinha lido errado. Eu tinha lido 17 de novembro. Eu até pensei assim, nossa, só dois dias antes a pré-venda, né? Mas não, então é amanhã mesmo a pré-venda. E alguns varejistas selecionados. Boa, então... Cara, eu acho que eu vou fazer pré-venda, viu? Vou pegar no lançamento aí o PlayStation 5. É... Valeu até por mandar essa mensagem, porque eu estava com a data errada na cabeça. Boa noite, Seu Madruga. Seu Madruga também estava na live hoje do evento de PlayStation 5. Não, o Rafael Santos falando, ó, Miles Morales só ano que vem? Não, vai ser título de lançamento do PlayStation 5. Spider-Man Miles Morales, que vai ter versão para o PlayStation 4 também. Não gosto muito dessa fase final aqui, né? Mas é o que temos por momentos. Olha, o cara pilantra estava ali em cima do bastão, vocês viram? Caindo ali na ponta. Tá? Tá? Essa fase aqui, concentração. Não caiu ninguém ainda, hein? E tivemos o teaser de God of War, né? Ainda não falamos sobre isso, ou já falamos. É... Ó, caiu um cara ali. Teaser de God of War, do próximo God of War. Ragnarok is coming. No final do jogo anterior dava já a entender, né? Que o Ragnarok estava vindo. Acho que a gente falou já nessa live, né? E foi legal para fechar o evento, né? Depois da data e do preço, que era o que a gente esperava que viesse. E teve o famoso... E mais uma coisa. E aí foi o teaser de God of War. Com a data de... O ano, né? 2021. Então, ano que vem já teremos... O próximo God of War. Fiquei bem surpreso até. Eu achei que fosse ser um jogo mais para 2022, sabe? Provavelmente é final de 2021. Mas mesmo assim. Nossa. Falei errado, mas o mergulho me salvou. Opa, mais um caiu ali. Ai, caramba. Nossa. Opa, mais um. Opa, mais um caiu ali. 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 Ganhei, yes Vitória time Ah, eu esqueci de atualizar esse negócio Das coroas, né Tá aqui o da live antiga ainda Deixa eu arrumar aqui Ih, bugou aqui Ah Pera aí, o que eu vou tentar Pera aí, time Como é que faz esse negócio mesmo? Pera aí, my overlays Vai dar certo Acredita em mim E aí, Davi, vou jogar sozinho hoje, tá Vou ficar aqui mais preocupado em comentar As coisas do Playstation 5 Se eu jogo com a galera Eu tenho que fazer a fila aqui Me preocupar com outras coisas Como é que eu arrumo isso daqui mesmo? Pera aí É... Pera aí, gente Não é aqui Aqui, achei Achei Achei, calma Tá calma Pera aí, pera aí Não, não é aqui Não é aqui É aqui, achei Pera aí Pera aí, pera aí Quase achei Caramba, onde eu mudo o texto Achei, achei Então tamo Um de De duas partidas De duas partidas, né Zero Um de dois Salvar Yes Consegui Salve Eva Silvia Vamos entrar aqui Ai Nossa Quase Travei aqui Minha perna O Kevin Dizendo que tava esperando Bloodborne 2 É... A From Software Tá fazendo O Elden Ring O Elden Ring Eu achei até que pudesse Aparecer No evento Hoje Mas não apareceu Valeu Felipe Pontes Vou ter que dormir Vou ter aula online E minha mãe quer Que eu durma cedo É isso aí Tem que dormir cedo Pra aula online Não pode perder A aula online Tá tipo Falando que perdeu O jeito nessa final Não tá ganhando Mais nenhuma nela Bruno Oliveira Falando Mano Muito absurdo O preço do console É... Pior ainda Estou falando Os jogos Todos acima De R$3.000 Cara Não achei absurdo O preço dos consoles Se você for pensar Que o Playstation 4 Saiu por R$400 E aqui chegou a R$4.000 Quando o dólar era R$2.30 Cara O dólar tá R$5.30 O dólar tá absurdo E aqui a gente tem imposto Pra caramba Então assim Em vez de R$10 Eu tava... De R$500 Pra R$5.000 Eu tava achando Que fosse ser pior Então assim É caro É lógico É caro É absurdo Mas naquilo que a gente já tá acostumado Em Brasil Então é olhar pra esse preço Eu achei que pudesse ser ainda pior O preço dos jogos R$350 Cara É muito caro É muito triste Mas é vezes 5 né Aumentou agora Pra R$70 Dólares Alguns lançamentos Nos Estados Unidos Pega R$70 Vezes 5 O dólar tá R$5.30 R$350 É muito triste Mas Não sei se tinha muita coisa pra fazer não Salve PP Até por isso que Mídia física Talvez ainda valha mais né Porque tem pré-venda Com desconto Realmente o preço Cai mais rápido também Mas mesmo o digital né O digital também tem umas promoções legais Na Playstation Store Mas é isso As promoções vão ser cada vez mais importantes Porque É muito caro mesmo E aí Kaleu Brother Nem te conheci Você está me ajudando Na platina do The Last Muito obrigado Boa Valeu Que bom que os vídeos Estão sendo úteis para você Opa Então aqui a da gangorra Agora a posição das gangorras Às vezes é meio diferente né Tem um caminho pelo meio ali Então tem algumas diferenças Será que eu vou conseguir chegar? Ai O cara bateu em mim Só por isso que eu não consegui Mas eu Eu fui mais pra frente Eu acho né Eu caí ali no final E nasci um pouco pra frente Acho que foi isso Nossa o cara pulou lá de cima É então legal que as fases Estão um pouquinho diferentes agora Não é sempre a mesma coisa Então tem um grau De aleatoriedade agora Isso dá mais graça Ao jogo sim E aí Davi Teles Lucas Chagas falando E pode revender também O físico ou trocar É sempre tem essa opção né O Rafael Rubinho Perguntando o que eu achei Do anúncio de Final Fantasy 16 Cara eu não sou muito do Final Fantasy assim Eu joguei um pouco do 15 Eu não terminei Mas é um anúncio de peso sempre Final Fantasy né Ainda mais um título novo numerado E sendo um exclusivo temporário Do Playstation Então é sempre um título de peso Fala aí William Papai Platina Na área Tenho que anunciar que sou eu Porque escolhi esse nick horrível Antes de virar no Papai Platina Mas eu tô ligado já William 1969 Papai Platina Vocês me dão umas coceiras No olho e no nariz Meio da live Meio chato né Fica meio feio aí Pra vocês Hoje na live Tava coçando o nariz Tudo da hora Maior coceira Aqui na ponta do nariz Eu moro em São Paulo Davi PG Games falando que o evento Do Playstation 5 Foi uma delícia Cara principalmente o começo ali né Foi só a porrada E saiu o anúncio do Final Fantasy E depois veio aquele Hogwarts Legacy Que eu empolguei muito Aliás depois teve Não sei se o segundo Acho que o segundo foi o gameplay Do Spider-Man E aí o terceiro foi o Hogwarts Legacy Que é aquele RPG Em Hogwarts Jogo de Harry Potter Sem Harry Potter Cara eu achei muito legal Gostei muito de Hogwarts Legacy Sim Empolguei bem Claro que era mais um trailer né Tinha pequenas partes De gameplay assim né Mas era um trailer Mas cara Achei bem legal Eu empolguei bem Com aquele jogo Gostei também do gameplay Do Spider-Man O que mais que a gente teve A gente teve trailer De Resident 8 Resident Evil 8 Pô para de me segurar aí Ô tio Cara chato Tá boa Vamos classificar aqui Em primeirinho É o Papai Platina Falando aqui Que o Hogwarts Legacy Vai sair no Playstation 4 também Ele vai sair nas duas gerações Então vai sair para Playstation 5 Vai sair para Playstation 4 Também E para as duas gerações de Xbox E para PC Rafael Rubim falando que achou da hora O anúncio de Devil May Cry Edição especial né O jogo vai chegar para Playstation 5 também Kevin Gregori falando que curtiu o Hogwarts Legacy João Vitor falando Você viu que o Spider-Man vai sair para Playstation 4 também? Sim O Spider-Man O Horizon Forbidden West E o novo jogo E o novo jogo do Sackboy E aí Valdemar Santos Um salve para você Tem alguns obstáculos novos aqui também No Rock and Roll Tipo aquele ali ó Aquele obstáculo Se move Mulat me empurra Cara Não precisa segurar aqui gente É só empurrar Empurra Traz para cá Vai vai Leva para o canto Ai meu Deus Maior caminho aqui Tudo bem Vamos lá Até que o obstáculo ajuda um pouco né Nossa E tem uns martelinhos aqui Para atrapalhar Meu Deus Nossa senhora O martelo ferrou a gente Nossa Agora o martelo ajudou hein Não ia conseguir chegar Cadê a bola amarela Nossa Tá lá em cima Vai 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 time Nossa Legal esses martelos aqui hein Vai time Derruba lá Nossa Não 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 Ai meu Deus Cara Que confusão Ai já era Perdemos Ai que droga Mas cara Ficou muito mais legal Com essas coisas novas E ai Matheus Matheus perguntando O que que eu to achando Da nova atualização Cara To jogando pela primeira vez Uma nova atualização E to curtindo To curtindo Adiciona mais Esse grau aleatório Assim E ai Isso faz Exigir mais habilidade né Porque você tem que se adaptar A fase Como Como ela é né Como ela tá Ela é naquele momento Ela não é igual sempre A Passa em Falsa Eu imagino que não tem a diferença né Não tem Não vão colocar uns obstáculos nela né Deixa eu sair aqui Kevin que tá jogando Dark Souls 2 Enquanto vê minha live Papai Platina perguntando O que falta para a maior autoridade do Brasil Em Fall Guys Para platinar ele Pra eu platinar Platinei faz tempo Fall Guys Fall Guys Eu lembro que ele saiu na terça E eu platinei no sábado Fall Guys Eu consegui platinar rápido Principalmente Porque eu consegui a Das 5 partidas seguidas né Deixa eu mudar lá Uma de 3 só hoje hein Tamo meio mal Na atualização Deadpool só falta 5 seguidas Pra ele platinar É então ó Peguei a platina Meio rápido até E na verdade O das 5 seguidas Nem foi o último Porque eu consegui O das 5 seguidas E ainda faltava Chegar no nível 40 E comprar todas as coisas Comprar 50 coisas da loja Ah não Comprar 50 coisas da loja Eu acho que eu tinha feito Mas faltava Vestir tudo lendário Ainda não tinha aparecido Roupas lendárias na loja E tal Então esses troféus Que foram os últimos pra mim Salve o Elby Brandão O Elby tá sempre por aqui também Valeu pela presença Deixa eu ver como tá o Twitter aqui Que o Twitter tá movimentado hoje né Muitas novidades Depois que eu saí da live Que eu fiz lá no meu Playstation No evento Sobre o evento do Playstation 5 Cobri ao vivo A gente bateu quase Duas mil pessoas ao vivo Duas mil pessoas simultâneas Na live do meu Playstation Foi bem legal Foi bem legal o evento E aí depois Da live Eu fui lá Pro Twitter Postar as novidades também Outras novidades Foram aparecendo né O preço Do Playstation 5 Em reais O preço aqui no Brasil Algumas outras novidades Então tá bem movimentado O meu Twitter hoje Salve Estevam Salve GDuds Salve José Ferreira A Arielle fez uma pergunta aqui Eu já vou te responder A Arielle Deixa eu só classificar aqui Olha agora Muito bom Agora esses negócios Estão vindo até o final E estão aleatórios né E antes eles não iam Até o final Então você conseguia Passar ali pelo cantinho E era mais fácil Então bem legal Essa modificação E eles vão meio aleatórios né Antes era sempre igualzinho E tal A Arielle perguntou Acha que o fato de Horizon Zero Dawn E Spider-Man Miles Morales Saírem pro Playstation 4 Vai afetar muito Na qualidade deles Já que eles teriam Que rodarem um hardware Muito inferior Cara A gente não sabe né A Sony diz que não Que eles foram pensados Para o Playstation 5 Então fazendo uso Do DualSense Fazendo uso Do SSD mais rápido E também terão Uma versão Que vai ser inferior Claro Para o Playstation 4 Eu achei que A comunicação da Sony Foi muito boa Porque Essa dúvida Seria muito mais comum Se eles tivesse anunciado Logo de cara Que esses jogos Seriam para Playstation 4 E Playstation 5 A primeira vez Que eles mostrassem Esses jogos Se eles anunciassem isso A gente ia ficar Muito com isso na cabeça Mas eles anunciaram Como jogos de Playstation 5 Ó Esses jogos São de Playstation 5 Aí agora Eles falaram assim Ah Mas a gente sabe Que nem todo mundo Vai comprar o Playstation 5 Logo de cara E tal Então pensando nessas pessoas A gente também vai lançar Para o Playstation 4 Cara Olha como O poder da comunicação É importante né Porque isso faz parecer Que pô Eles estão pensando Na galera do Playstation 4 Então legal né Lançaram para o Playstation 4 Também E aí não faz a gente Pensar tanto em assim Ah Vamos lançar para os dois Então para que eu vou Comprar o Playstation 5 Ou o jogo vai ficar Capado e tal Então assim Não sei Eles dizem que não Mas Dificilmente Eles diriam outra coisa né Eles dizem que o jogo Foi pensado para o Playstation 5 E terá essa versão Para o Playstation 4 E não que o jogo Tipo Foi pensado para o Playstation 4 E vai ser um pouco melhor No Playstation 5 Não sei Isso é algo Que a gente vai ter que ver Quando o jogo sair mesmo né Deve ter eles perguntando Quem eu acho Que ganha Game of the Year The Last of Us 2 Com toda certeza Liquids falando Que eles modificaram Algumas fases Sim Liquids A gente teve Atualização de meio De temporada Em Fall Guys Então as fases Agora tem elementos Aleatórios Então tem alguns Obstáculos diferentes Obstáculos a mais Então é isso Que eu estou vendo Na live de hoje Aqui também É a primeira vez Que eu estou jogando Depois dessa atualização E estou gostando bastante Achei que dá uma diversificada Nas fases Assim Então estou curtindo Que são aquelas boias ali Acho que eu nunca tinha visto isso Aquela ilha lá Acho que não tinha isso antes né Nossa A maior galera nessa fase Quatro eliminados Quatro eliminados já Cinco eliminados Seis A galera está agirando melhor também né Porque geralmente Essa fase Quer dizer Às vezes é aleatório também Mas geralmente vai mais rápido Ih o cara caiu ali Fez um salto perigoso E caiu Nove eliminados Faltam quatro Faltam três Faltam dois Bora Cai alguém aí Pô Eu estou aqui num lugar Cheio de gente Eu não gosto muito disso Vou pra cá Aí veio todo mundo também Ai Quase me derrubaram Foi Valeu Eduardo Valeu pelo follow Muito obrigado Super Falando aqui Nossa pra mim faltam Vinte vitórias E as cinco seguidas Papai Platina falando Spider-Man do Peter Já é muito bonito E depois do tanto de partículas Que tem Ghost of Tsushima Eu vejo o Miles rodando sim No Playstation 4 Obviamente com menos elementos Na tela O Arison falando E aí Pedro Gostou do remake Do Demon's Souls Cara curti Eu não joguei o original Do Demon's Souls Então eu estou animado Para jogar o remake Eu gosto dos remakes Que eles são sempre Uma boa oportunidade Para a gente pegar jogos Que a gente não jogou Do passado aí né Vigil falando Galera está sangue nos olhos Nos anéis rotativos Com os rolos menores Que está trolando legal Ah eu não senti Os rolos menores Peraí Peraí que eu já volto Aqui pro chat Essa fase tem que Concentrar aqui Nossa e essa fase Com muita gente Às vezes Um vacilos Já era Tentar ficar mais Para frente aqui Cara E eles aumentaram A colisão né Agora As trombadas Eu acho que Te empurram Mais longe Do que antes Nossa Ainda faltam 45 segundos Ai não 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 Vamos para os 20 segundos Finais Para loucura Aqui no final Não Não me agarra Vai para lá Esse pato é chato Ai Levanta Deu Um Se eu Tô ansioso Pro novo God of War Com certeza Joe Vander Perguntou se tem Algum jogo Que eu tô pensando Em platinar Cara Eu não tô Com nenhum No momento Que eu Esteja Atrás da platina, assim. Liquid perguntando, se falaram alguma coisa de comprar jogo do Playstation 4 e virar as duas versões do Playstation 5 e do Playstation 4, ou vai vender separado? Então, alguns jogos, tipo o Spider-Man e o Horizon, que vão ter upgrade gratuito pro Playstation 5, se você comprou o digital, você tem o upgrade provavelmente só baixando ali da sua biblioteca e tal, se você baixar o Playstation 5, ele vai ter os upgrades e tal. Se você comprou em disco, você só vai ter o upgrade pro Playstation 5, que é a versão de disco, né? E aí, eles não explicaram isso, é eu que tô imaginando, você vai colocar o disco no Playstation 5. E aí, você baixa alguma atualização de texturas, de repente, alguma coisa assim, sabe? Caramba! Ai, putz! Nossa, a galera tá jogando muito melhor, hein? Mano, a galera tá jogando muito bem. Ai, não! Nossa senhora! Fui mal nessa, hein? Falei até um desânimo. Mas a galera tá jogando bem melhor. Warenson falando que notou no vídeo Demon's Souls que a tela de carregamento não durou um segundo. Então, é isso que é sempre legal também de consoles novos, né? Esse poder pra você não ter loadings e coisas desse tipo. É claro que, assim, depois os jogos vão ficando tão pesados que aí você volta a ter loadings, né? Mas no começo de geração, principalmente, é sempre muito impressionante. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Playstation 4 rodando E assim, rodando nos menus, sabe? Pra você entrar e sair. Cara, era tão impressionante. E hoje o Playstation 4 é meio lerdão nos menus e tal. Principalmente você tem muitos amigos adicionados e tal. Mas é sempre impressionante na troca, né? De geração. E aí, Miguel Kelson. Salve pra você. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não peguei o jeito da atualização. Nato Jr. perguntando se Final Fantasy é exclusivo dos consoles. Sim. É, provavelmente é um exclusivo temporário. Mas é exclusivo de Playstation. Final Fantasy 16. Bom, então era essa que eu falei. Ah, não, não. Não era essa. Ah, não. É essa. Só que ali na segunda parte que eu falei que essas coisas giratórias mudaram a ordem, né? Então não dá muito mais pra você pegar Ah, eu prefiro esse caminho porque eu acho que é mais rápido porque agora é aleatório. Então muda a ordem em que giram os obstáculos giratórios. Então aqui eu gostava sempre de vir aqui pela direita. Só que agora mudou. então elas rodam pra lados diferentes e tal. Mas eu acho que mas eu acho que elas estão rodando igual do que a última vez que eu joguei. Então vou tentar ir pelo lado esquerdo agora. Ó o Big Yetus. Uhuuu! Ha ha ha! Acertei de primeira. Gostaram, hein? Foi bonita essa. É assim que se usa o martelão. Big Yetus. Deve ter eles perguntando qual o melhor, The Last of Us 2 ou Ghost of Tsushima. Cara, são jogos muito diferentes, mas pra mim The Last of Us 2 é muito acima da média. Porque assim, eu gosto muito de história, de narrativa, então pra mim The Last of Us 2 é um jogo que te impacta muito forte, né? Então eu terminei falando, nossa, tipo, impactadaço. The Last of Us 2 é um jogo muito legal, mas não causa esse impacto, pelo menos em mim. E tem outra pegada, né? Um jogo de mundo aberto, tem uma história legal até. Mesmo sendo um jogo de mundo aberto, que geralmente a narrativa fica um pouco mais de lado, porque você tem que pensar em um design mais geral, um design de fases, né? De coisas pro jogador fazer ali. O HCV falando que tem horas que não tem essa segunda parte nas rotatórias, o Deadpool falou alguma coisa assim também. Naquela fase ali, né? Pô, a galera tá jogando muito melhor, ó. Todo mundo usando as boias, conseguindo avançar bem rápido por aqui. Ai, meu Deus! Quase! Então fazia, assim, fazia um tempo que eu não jogava. Fazia mais de uma semana que eu não jogava Fall Guys. Dá pra ver que nesse tempo... Putz, me ferrei aqui, hein? Dá pra ver que nesse tempo a galera melhorou bem, viu? Nesse tempinho que eu não tinha jogado. É cada vez mais difícil conseguir vitórias em Fall Guys. Deixa eu ver por aqui mesmo. Olha lá, os caras ficam parados. Ai, pior que eu caí, hein? Nossa, como é que eu saio daqui? Nossa, galera tá me atrapalhando. Filhos da mãe! Nossa! Os caras ficam ali e não tem o que fazer, cara. Ah! Consegui! Filhos da mãe, cara. Deixa eu cortar caminho aqui que... A lava tá chegando. Todo atalho é precioso nesse momento. Olha, aqui tá diferente também. Então tem mais obstáculos assim, em vez de ter as bolas. Caramba! Agora já fica mais difícil, cara. Não! Cara, o jogo tá muito mais legal, assim. Nossa, vacilei. Cara, agora precisa treinar, viu? E, tipo, agora precisa treinar a habilidade, porque não dá mais pra decorar as manhas das fases. Caraca, mano. Que da hora. Nossa, meu. Não tinha classificado quase ninguém. Ia ser uma final fácil. Mas tô sofrendo aqui. Será que eu perdi minha magia do Fall Guys? E aí, mate? Mate. Não dou conta de pagar 350 em todo jogo, não. Cara, complicado, né? A gente vai ter que escolher muito bem os lançamentos que a gente vai comprar. De resto, só promoção. 350 é muito pesado. Vigil falando que tem uma variação da Esclada Suja, que joga troncos ao invés das bolas. Cara, que da hora. Curti muito essa atualização, hein? Mesmo minha taxa de vitórias aí, minha taxa de coroas caindo muito. Estou triste por isso, mas o jogo tá mais divertido. E aí, BDF Dark? Tranquilo? Um salve pra você. E aí, Miguel? Miguel perguntando o que eu achei do evento da Sony. A gente tá falando aqui durante a live toda, Miguel. Não sei se você chegou agora, mas eu curti bastante. Muitos anúncios fortes, né? Final Fantasy XVI. Curti muito o Hogwarts Legacy. A gente teve o teaser do God of War. A gente teve data e preço, que era o que a gente precisava saber. DR Gameplay perguntou se eu vou fazer a pré-venda do PlayStation 5. Cara, acho que eu vou sim. Acho que eu vou. Será que já vai liberar agora o meia-noite, assim? Porque libera dia 17 de setembro, que é o famoso amanhã. Mas eu tô em dúvida se eu faço a pré-venda ou se eu vejo, sei lá, se de repente alguma loja vai conseguir importar e trazer antes, sabe? Em vez do dia 19. Porque o console vai lançar dia 12 nos Estados Unidos. Não sei. Tô pensando nisso. Ó, o Reginaldo também pegou uma escalada suja. Tinha martelos no final. Hoje só passaram três. Então, cara, é muito legal porque aí você precisa se adaptar. Assim, você pode interpretar como, ah, agora o jogo tá mais forte do que habilidade, então. Porque tem coisas aleatórias. Só que, na verdade, você precisa ter habilidade pra se adaptar a essas coisas aleatórias, né? Então não dá mais pra você decorar a fase, ah, passo por aqui, passo por ali. Por aqui é mais fácil, por aqui é o caminho mais rápido. Não, você precisa fazer uma leitura da fase, né, de como é o obstáculo e usar a sua habilidade pra passar. Então, aquele final da escalada suja ali, que geralmente eu sou muito bom naqueles obstáculos. E eu passei fácil ali no começo, só que aqueles outros que são mais aleatórios, cara, me bugaram a minha cabeça ali. Errei feio. Super perguntando se já divulgaram o preço do Playstation 5 no Brasil. Sim, já saíram os preços super. Olha, a versão normal, que é 500 dólares, é 5 reais aqui, 4.999. E a versão digital, sem o disco, é 4.499. Então são 500 reais de diferença aí entre a versão sem disco e a versão com disco. Deadpool jogou duas e perdeu. E aí, Miguel falando que chegou faz pouco tempo. É, então, mas pode perguntar que eu comento de novo aqui, a gente tem comentado sobre o evento da Sony hoje. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, todo mundo que já deixou, gostei. E quem tá assistindo na Twitch também, muito obrigado. Sim, faz muito tempo, Murph. Consegui, o jogo saiu na terça, eu consegui no sábado. Eu fui um dos primeiros do Brasil, e do mundo, por que não, a conseguir esse troféu. Vígio, eu não concordo muito. O Vígio falando, o que suaviza muito o peso... Peraí, já dei. Vou passar aqui. Pega um caminho bom, hein. Peraí, vamos lá. Ó, eu vou pela esquerda. Eu tô achando que a esquerda agora é um caminho melhor aqui. Pô, agora... Não, é aleatório, né. Então, porque essa final, eu gosto... A plataforma final, eu gosto de pular pela direção em que o caminho é mais curto, pra chegar na outra plataforma, só que agora é aleatório. Então, antes eu sempre pegava o caminho da direita, e agora é aleatório. Então, Vígio falando, suaviza o peso do valor do novo console, pra compará-la com uma máquina PC com a mesma capacidade. Ah, tá. Não, entendi, Vígio, eu concordo com você. Eu tinha entendido ao contrário. Se pensar que tem uns notebooks de entrada custando uns 3 mil. Então, se você comparar com o PC, o PC, você vai gastar muito mais. O PC é muito mais caro. E você precisa de... Não dá pra só você pegar a placa de vídeo, né, e comparar com os consoles. Você precisa de ter uma máquina completa pra rodar. Guerreiro Loco perguntando, onde tu trabalhava antes do meu PlayStation? Cara, durante oito anos... Trabalhei na Editora Europa. Nas revistas oficiais de PlayStation e Xbox. Ainda faço uns freelas pra lá, então... Esse ano eu fiz... O guia do The Last of Us. Fiz umas revistas pôster de The Last of Us também. Ainda não recebi, depois eu quero tirar foto, mostrar pra vocês. O guia já saiu faz um tempo, né, mas eu ainda não peguei a minha edição. Então... E aí eu trabalhei também já em assessoria de imprensa. Foi durante pouco tempo, mas fui assessor da Ubisoft e da Razer. E aí tem o meu canal aqui. Depois foquei no meu canal. E é isso. Mas principalmente nas revistas PlayStation e Xbox que eu trabalhei. Eu trabalhei mais tempo. Cobri E3, cobri Gamescom. Muitas viagens pra testar jogos. Muitas coisas legais aí eu já fiz. Tem umas histórias boas. Teve uma vez que eu fiz um bate-volta pra Los Angeles. Essa história é muito boa. Pra testar o Uncharted 4, antes do lançamento, né. A gente recebeu a oportunidade de ir lá testar. E aí eu fui um bate-volta. Eu cheguei em Los Angeles em um dia. E vim embora no mesmo dia. Foi surreal, cara. Valeu, Kevin. Kevin assistindo um pouco na Twitch. De viagem, o que mais? Eu fui pra Suécia, na DICE. Testar o Battlefield 4 na época. Foi o primeiro brasileiro a conhecer a DICE. Muito legal. Já visitei a Bioware. Pra testar o Dragon Age Inquisition. Foi uma viagem legal também. O que mais? Algumas coisas aí, cara. As E3 foram muito legais, né. Foi na E3 2014, 2015 e 2016. Foram as E3 que eu cobri. E foi bacana, né. Porque a E3 nunca mais vai ser a mesma. Esse ano já foi cancelado por conta da pandemia. Mas o evento ano passado já não teve a Sony. Já tava perdendo força. Então foi legal ter tido a oportunidade de cobrir a E3. Enquanto ela ainda era a E3, sabe. Nossa, com colisão maior... Ai, cara... Mano, com colisão maior essa fase aqui fica difícil, hein. Essa fica um pouco mais sorte do que habilidade. Ai, cara, esbarrou em mim. Putz, já era. Cara, essa fase fica chatinha, hein. Com o lance de ter uma colisão maior... Chatinha. Tem que ficar muito atento. Cara, então eu ganhei só uma hoje, hein. Uma é de seis. Tá triste a situação. E aí, Jojo Gamer. Fala, Pedro. Boa noite. Como vão as platinas? Já estou contente em ter uma boa. Eu não tenho jogado tanto. Não tenho jogado nada pra platinar, na verdade. Tenho jogado o Tony Hawk de boa. Mas nos últimos dias eu não joguei muito, não. Fiquei mais de boa. E aí, Português com Letícia. Português com Letícia é um canal muito especial. Inclusive, gravo aqui no mesmo cenário. Eu sou editor do Português com Letícia. Letícia que é a minha namorada, no caso. João Garcia, já venci uma. Só venci uma hoje. Com um de seis. Não está fácil a situação. Vitória, eu conheci seu canal por causa do guia da platina do Let's Up Us 2. Amei o canal e recomendo pra todo mundo. Muito obrigado, Vitória. Obrigado por acompanhar e por recomendar pra todo mundo. Guerreiro louco falando daquela fase. Não sei se é impressão, mas parece que os blocos certos são os mais juntos. Pode ser, porque os que tremem são falsos, né? Então pode ter alguma coisinha assim de visualizar no cenário. Miguel Kelson. Nossa, eu não sabia que eu trabalhava no meu Playstation. Faz pouco tempo, Miguel. Comecei no mês passado, na verdade. Então, o canal deles aqui no YouTube, sou eu que produzo o conteúdo. Hoje a live do evento do Playstation 5 eu fiz por lá. Então se inscreve lá no canal do meu Playstation, que eu faço conteúdo por lá também. Hoje a live foi bem legal. A gente bateu duas mil pessoas simultâneas. Foi bem legal. E aí, Thiago Lúcio. Salve. Conseguiu a platina do Ghost of the Stima graças a mim. Valeu. Fiz uns vídeos aí do Ghost of the Stima também. Parabéns pela platina. Ó, aqui tá diferente, hein? Em vez daquelas coisinhas giratórias. Mas é aleatório, né? Porque eu joguei também com as coisinhas aleatórias. Cara, olha aqui as bolas em outra direção. Cara, achei show de bola essa atualização. Essa aleatoriedade nas fases fez bem pra Falvás. Ó, me ferrei aqui já. Porque não dá pra pegar mais manha das fases. Muito bom. Até eu curti. Valeu, Arthur Ramiro. PS Pedro te adoro. Sem você dificilmente conseguiria a platina no The Last of Us 2. Valeu. Parabéns pela platina. Primeira platina, aliás. Boa. Parabéns. Salve, Kawan. Kawan Matheus Góis Alves. Miguel Kelson. Já me inscrevi lá, mas eu acho que o sininho tá desativado. Porque eu não tô recebendo as notificações. Depois eu vou dar uma olhada. Boa. O YouTube tá meio bugado esses dias. Então, às vezes, tem esse lance de não receber notificação mesmo e tal. Coutinho Gamer. Não tem Fall Guys para Xbox. Por enquanto, só PlayStation 4 e PC. Valeu, Felipe Santiago. Minha filha, a Tayla, te manda um forte abraço. Um forte abraço pra ela. Valeu, Felipe. Felipe. Anéis rotativos aqui, mais uma vez. Deixa eu ficar aqui mesmo. Ih, o cara caiu ali já. Ai. Quase foi empurrado para a morte. Oito eliminados. Nove eliminados. Dez eliminados. Esse tá mais rápido do que aquela outra que eu joguei aqui, hein. Nossa, o cara se matou ali. Faltam dois. Faltam um. Boa. E aí, Cush Go. Grande abraço pra você também. O Arthur Ramírio falando Fall Guys é muito da hora. Jogaço. Tá acabando minha água. Olá, Júlia Eloísa. Bem-vinda. Vou mandar o link aqui da Twitch. Quem quiser me assistir pela Twitch, PS Pedro ao vivo. Sei que tem uma galera que prefere YouTube, uma galera que prefere a Twitch. Transmito nos dois por enquanto, mas quem quiser me acompanhar na Twitch me ajuda demais. Quem sabe um dia eu foco as lives na Twitch. Veremos. Vamos tentar ganhar mais uma, né. Tá pobrezinha essa live aqui, só com uma vitória. Cara, assim, eu gosto da aleatoriedade das fases. Eu não gosto de terem aumentado a colisão dos personagens. Que eu acho que aí a colisão acaba sendo mais sorte e uma aleatoriedade ruim do que habilidade, sabe? Porque aleatoriedade nas fases é você se adaptar. Agora, se você ficar levando pancada da galera que fica só fazendo, girando... Pô, eu não acho muito legal. Ai. Quase me ferrei aqui, mas deu certo. Puts! Nossa, ainda bem que eu não caí ali. Ai. Ó lá, tá tranquilo. Se ninguém agarra aqui, fica mais tranquilo, né. Pô, ó. Valeu todo mundo que tá acompanhando a live. Já deixou o gostei no YouTube ou que tá acompanhando aqui pela Twitch. Tchau. E aí, hoje é o dia muito legal, assim, dia de anúncio e principalmente nessa transição de nova geração. Porque é só a cada sete anos, né, que a gente tem troca de geração. Então, muito legal essa empolgação de nova geração, da gente ver os novos jogos, as novas possibilidades. Eu curto bastante. E aí, hoje é o dia que a gente vai lembrar. Pô, lembra quando rolou aquele teaser do God of War? A gente soube pela primeira vez alguma coisa do jogo. Olha lá, cadê as caudas? Opa, caí. Pô, mas tem pouca cauda, tô achando. Não tem, não? Cadê a galera? Vai ser desse cara mesmo que eu vou roubar. Nossa, ele deu uma sorte, hein. Caramba. Aê, vamos time. Demorei, mas consegui. E eu gosto de pular entre as plataformas. E tô vendo que a galera gosta de fazer isso também. 30 segundinhos. Opa, caí, hein. Não estava nos meus planos. Opa, muita gente aqui. Tá meio perigoso. 10 segundos. Concentração total nos segundos finais. 5. 3, 2, 1, 0. Boa, vamos time. Eu tinha o Ficc Games falando que o jogo de Hogwarts parece promissor. Cara, me empolguei bastante, assim. E quando é anúncio meio inesperado, né? Porque esse jogo tinha vazado faz uns dois anos já. Mas, assim, pra esse evento era meio inesperado ele aparecer, né? Então, foi bem legal. Curti bastante ele ter aparecido. Ah! Não acredito, cara. E faltando só 5 na final desconectado. Pô, foi triste essa, hein. E uma das novidades, uma das melhorias da atualização foi a estabilidade do servidor. Fazia maior tempo que eu não caía. Caiu bem agora. E aí, Gustavo Mendonça. Gostei do evento, sim, cara. Estamos falando bastante sobre isso aqui na live. O evento foi bem bom. Gostei bastante. Miguel falando, finalmente, um jogo aparentemente muito bom de Harry Potter. Cara, eu jogava os Harry Potters, aqueles antigos de PC, sabe? Da EA. Que a gente olha hoje, tinha uns gráficos muito bizarros. Tinha o jogo de quadribol também. Era legal, mas era bem repetitivo. E, pô, era legal, assim. Os jogos eram meio bobinhos até. Mas era legal você estar em Hogwarts, sabe? Dar umas passagens secretas e tal. É muito legal a gente ver um jogo atualizado e, tipo... E que não vai seguir a história dos livros, né? Mas que vai ser um RPG que você faz a sua história em Hogwarts ali, né? Existe Hogwarts, existe Hogsmeade, a gente viu. Existe esse mundo mágico de Harry Potter. Então, acho que vai ser bem legal, cara. Eu tô animado. Tomara que seja bom. Ó, aqui as gangorras diferentes, né? Então, já começando uma de cada lado, já. Cara, essa atualização foi show de bola. Só não gostei muito desse aumento na colisão dos personagens mesmo. Mas esse lance de terem as coisas aleatórias, achei que funciona muito bem. Ó, tô aqui no meio, né? Que é uma área nova aqui também da fase. Ai! Um aqui. Vai dar, vai dar. Deu. O cara caiu ali, quatro, conseguiu. Um aqui pro azul. E esse cara aqui é hacker? Ele tava muito estranho. Vamos classificar aqui. E aí, Killvia, salve pra você. Beleza? Como vai a vida? Está bem? Tudo bem por aqui? E você? Lucas Ribeiro perguntando se esse jogo do Harry Potter... Na verdade, não é do Harry Potter, né? É o jogo do Harry Potter sem Harry Potter. É no mundo aí do Harry Potter. Vai se chamar Hogwarts Legacy. Se passa no final de 1.800. Então, não vai ser com o Harry Potter e tal. E vai sair pro Playstation 4 sim. Vai pra Playstation 5 e Playstation 4. Pro Xbox também e pra PC também. Tá meninos falando que o preço no Brasil não animou. Muito caro. Cara, eu achei que fosse ser pior, viu? Eu achei até bom. Porque... Porque olhando agora em retrospectiva, o Playstation 4 que foi um absurdo, né? Sei lá, porque... Se o Playstation 4 saiu com o dólar vezes 10, né? Contando impostos e tal. Ele saiu por 400 dólares e aqui saiu 4 mil reais. Naquela época o dólar era 2,20, 2,30. Então agora que o dólar tá 5,30, se manteve esse vezes 10? Eu achei que fosse ser pior até. Eu tava chutando o preço mais alto. Lógico que não é barato, né? Mas assim, eu tava achando que fosse ser pior. Eu tenho o Season Pass do Spider-Man. Será que vou jogar o Miles Morales de graça? Cara, eu acho que não, porque é outro jogo, né? A não ser que eles só adicionem uma skin no jogo principal, mas acho que eles... Acho que não tinha isso planejado. Mas o jogo do Miles Morales é outro jogo. Não é tipo só uma skin pra você jogar no jogo do Playstation 4. Cara, eu tô achando esse rosinho aqui muito suspeito, viu? Tentar eliminar ele. Agora que tem outro. Cinco eliminados. De 16 eliminados. Opa. Vamos por aqui. Aí, ó, a galera trombando. Cara! Conseguiu me empurrar. Que filho da mãe! Nossa, cara. Eu tenho que começar a pegar o jeito desses agarrões e tal. Que droga. Tô jogando muito mal. Depois da atualização. Gostei da atualização, mas tô horrível. Nossa, cara. Não tô conseguindo nem chegar nas finais. E aí, Pedro e Luca? Onde encontra esse jogo? É pra Playstation 4? Porque não tem... Por que não tem pra celular do Android? Ele é só pra Playstation 4 e pra PC via Steam, Pedro. Por enquanto, só tem nessas duas plataformas. E aí, eu tô falando que os jogos de Playstation 1 de Harry Potter eram muito bons. Sem aqui, BR, perguntando quantas vitórias eu tenho nesse jogo. Cara, não sei quantas vitórias eu tenho no total. Eu acredito que mais de 100. Mas eu não fiz as contas. Eu contei até chegar o troféu de 20 vitórias. Depois eu parei de contar. Então, não sei quantas vitórias eu tenho. Podia ter essa estatística no jogo, né? Seria legal. Mas não tem. Então, eu não sei quantas vitórias eu tenho. Marlon vira falando que iria ver a nova Dashboard do Playstation 5. É... Ficou curioso também, Marlon. David falando que o último God of War acabou quando começa a nevar em Midgard. Agora entendeu a referência. É, e tem... Os anões falam alguma coisa também do Ragnarok e tal. Então, fica meio subentendido que o Ragnarok tá chegando, sabe? Ragnarok está chegando. Nossa, cara. Que confusion aqui. Eu tô só me arrastando, mas eu tô conseguindo. Putz. Opa. Cara, tá muito loucura esse final aqui. Os trocentes obstáculos. E aí, Jefferson, Felipe. Jefferson perguntando se a minha namorada joga videogame junto comigo. Às vezes, mas não muito. Ela não é muito dos games. Mas alguns jogos mais fáceis, assim... Fall Guys, ela joga. Joga um pouquinho. Mas ela gosta mais dos jogos antigos. Tipo, Super Mario World, Super Nintendo. Às vezes, a gente joga uns jogos mais antigos aqui. Tenho vídeo com ela aqui no canal, inclusive. A gente joga no Heavy Hole. Da Devolver. Sabe aquele de segurar? Fiz um vídeo com ela. Não sei se tem outro, mas... Mas tem esse. E ela que é do canal Português com Letícia. De aula de português aqui no YouTube, que eu edito. Então, quem tiver precisando de aula de português, fica aí a dica. E aí, Asturian. Boa noite, Pedro. Achei o preço do console sensacional. Agora os preços dos jogos e acessórios se entristeceu. É, então, Asturian. É meio por aí. Eu também achei meio por aí, né? Porque eu achei que o preço do console foi melhor do que eu esperava. Olha o Português com Letícia aí, mandando uma mensagem no chat. Só que você pegar o preço dos lançamentos, 350, tipo, é de facada no peito, né? Você pensar que você vai ter que pagar 350 em um jogo, em um lançamento. Mas ao mesmo tempo, aí você olha pro dólar e, tipo, 70 dólares vezes 5 é 350. E essa é a triste realidade, né? Laranja, cereja, laranja, cereja. Laranja, cereja, laranja. Esse aqui não teve essa fase... Nossa, olha quanta laranja. Laranjal aqui. É, não teve novidades, né? Não tem... Eles não quiseram colocar um obstáculo louco aqui no meio. Banana, cereja, maçã. Banana, cereja, maçã. Banana, cereja, maçã. As melancia estão pra cá. Boa! 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 É... Laranja, cereja, melancia. Laranja, cereja, melancia. Laranja, cereja, melancia. Laranja. É onde eu tô, né? Olha, a galera caiu, hein? Jogar se aperfeiçoar se eu tenho Nintendo Switch, tenho Tenho, mas eu não jogo tanto Às vezes eu foco e jogo algumas coisas Mas, por exemplo, eu comprei o Paper Mario Foi o maior caro Mas só joguei o comecinho, cara Às vezes me decepciona comigo mesmo Comprei o jogo, paguei uma grana E joguei super pouco, ficou encostado E aí, sei lá, vim jogar É porque eu acabo jogando mais do que eu produzo conteúdo E como o Paper Mario Não produzi conteúdo, não fiz vídeo Nem nada Aí às vezes eu acabo meio deixando de lado Mas comprei o Paper Mario e mal joguei Tenho que retomar e jogar Estou jogando Carrion também no Switch Carrion é muito bom, jogo da Devolver Mas também não finalizei Nossa, cara Então há muito cuidado com esses empurrões Estão muito fortes Vamos lá, tentar vencer mais uma A gente vai se perguntando qual o melhor jogo do Switch Cara, tem muito jogo bom O Zelda Breath of the Wild é incrível O Mario Odyssey é muito legal Mas são os dois grandes jogos O Zelda Breath of the Wild e o Mario Odyssey Mas tem muita gente que gosta do Animal Crossing Eu não joguei Demais O Switch tem muito jogo legal também Caramba, cara Estou sofrendo Estou achando que essa atualização Acabou com o meu sonho de ser pro-player de Fall Guys Vamos lá Boa Olha, o cara quase caiu ali Marlon Vieira falando 4.500 é um mês e meio de trabalho Para mim nos Estados Unidos 400 dólares consegue menos de uma semana Cara, depende, né? Também não é assim Não é todo mundo que ganha 400 dólares por semana nos Estados Unidos E não que 400 e 500 dólares seja barato Eles, por exemplo, eles acham caro lá E não é todo mundo que tem dinheiro para comprar Tipo, também não é assim O problema é que aqui é tudo muito pior, né? Aqui vem mais caro ainda A gente ganha relativamente menos O salário mínimo é menor Tipo, o problema aqui é Não é só sobre os videogames isso, entendeu? O nosso salário mínimo é muito baixo E o preço das coisas aqui é caro E preço de alimento Preço de tudo Então, assim É um problema muito maior Do que videogames, entendeu? Mas, isso Assim, lá nos Estados Unidos Tecnologia e tal Sim, é mais barato Principalmente quando a gente comparar aqui, né? Mas não é, tipo Todo mundo tem tudo lá Porque é mais barato Porque às vezes a gente fica com essa visão Dos Estados Unidos, né? Mas, cara Não é, lá também Tem gente que não tem grana Tô com um rabo Tá meio tranquilo por enquanto Ai 23 segundos É meio tranquilo, né? É só não vacilar no final, né? Quando você acha que tá tranquilo Aí no último segundo Você perde a cauda E perde Tipo, pra esse cara aqui Meu Deus Um pouquinho de emoção Aí no final Mas deu certo O vídeo falando O duro é deixar de pegar E o dólar subir A ponta de jogar o valor Em cima demais Como aconteceu nos últimos anos Da atual geração É, então Imagina Você achar que tá caro agora Aí o dólar vai pra 7 dólares Complicado, né? Valeu, Pablo Castro Curtiu o cenário Combinou com o overlay da câmera Boa, valeu Tudo azul, né? Coloquei Gosto de deixar as luzinhas em azul Boa, chegamos numa final de novo Finalmente Rei da montanha Tem alguns obstáculos a mais Vamos ver se a gente vence Vai Levanta Nossa Uma bola aqui Tem mais martelinhos Aqui no final Agora Ah, tá lá Pode pôr um monte de martelo Aí Boa, time Caramba Finalmente Vitória em rei da montanha Boa noite Goulart Conta E aí Deadpool Deadpool voltou Vamos jogar mais uma Rodrigo Lima falando Aqui na Argentina O Playstation 5 com CD Com disco Tem preço sugerido De 7 mil reais Não reclamem do Brasil Caramba Tá mais caro então Na Argentina Até do que no Brasil Goulart Conta Já foi Ocultado aqui Do canal Tá Deixa eu ver a galera Na Twitch Vigiu falando Boa Jogar só A última aqui Vencendo ou perdendo Beleza galera Valeu Sir Leonardo Seguindo aqui Na Twitch O Asturion Também começou a seguir Na live de hoje Se o Dandy O Eduardo Valeu galera Joguei bem Essa Do Rei da Montanha E achei bom Eu sou bom Naquela parte Dos martelinhos Então gostei De ter mais Martelinhos No final Porque tinha um cara Até que tava Na minha frente E eu passei Na frente Por causa Daqueles martelinhos Eu achei Então gostei Só o Mendonça Perguntando O que eu achei Do Xbox Series X Por 300 dólares 299 Cara Muito bom Preço super competitivo Um jeito barato De você entrar Na nova geração A questão Que a gente vai descobrir Com o tempo É se Se o Xbox Series X É uma espécie De problema Ou não Porque já tem Alguns desenvolvedores Falando Tipo Mostrando um pouco De preocupação No Xbox Series X Meio que limitar O poder Da próxima geração Porque você Se baseia No hardware Inferior Pra fazer os jogos O jogo tem que Rodar No hardware Inferior Então isso pode ser Um problema Então Vamos ver Que o futuro Dirá Sobre o Xbox Series X Mas assim Olhando agora Parece É Parece muito legal Pensando De vista Do ponto de vista Do consumidor De entrar Na próxima geração Por um preço Mais baixo Só vamos ver Se realmente Não vai já Ter problema Vai conseguir rodar Os jogos Vamos ver Mas a princípio É bacana O Diego Lima Falando que vai voltar Para o Brasil Para comprar O Playstation 5 A mais cara Na Argentina Legal essa informação O Diego Obrigado Eu ainda não tinha visto O preço Na Argentina Marlon Vieira Falando Que até hoje Nunca ganhou Nenhuma partida De folgais Mas jogou pouco O Diego falando 100 dólares a menos É o que não será pago Para o design Então Eu tava muito pensando Em comprar só o digital Porque o design É mais bonito Não tem aquela Entrada gordinha Ali do disco Parece que colocaram Depois Mas eu acho que Eu vou pegar Com o disco mesmo Pensando Ah Sei lá Promoção Às vezes a gente Recebe jogo em disco Sei lá Então Acho que eu vou pegar Com o disco mesmo Para garantir E a diferença Tá em 500 reais Não é nem Em mil reais Escalada suja Classificam 40 Ah não É que tem 40 Que entraram Mas geralmente Nossa Olha a galera Empurrando aqui A colisão Tá muito Olha Olha isso Cara Tá muito bizarra Essa colisão Eu realmente Espero que eles Desenham Uma ajeitada Nossa Eu já tô Quase na lava Aqui galera Pô Eu realmente Espero que eles Ai Dei uma ajeitada Nisso É muito chato Essa colisão Muito forte Levanta Aê O ruim de chegar Aqui um pouco Depois É a galera Ficando parada Nesses negócios Igual da última vez Boa Ninguém tava parado Aqui agora E vamos ver Como vai ser A partezinha Final Lá Dessa vez Ah Tá normal Tá normal Tá normal Do jeito Que a gente gosta Você ia me empurrar Você ia me empurrar Filhote No Playstation No Playstation Já esgotou Aqui nos Estados Unidos Triste Então Começou a É As pré-vendas Abriram Já se esgotaram Em vários lugares É É É o Rodrigo Lima chegar perto do console. Então, controle é caro, né? Controle 500 reais, é isso aí mesmo. O que eu falei da diferença de 500 reais é porque os consoles custam 399 dólares e 499, só que eles não vieram por 3.999 e 4.999. Eles vieram por 3.499 e 3.999. Então é como se o digital fosse 500 reais mais caro do que ele deveria ser. Se é que deu pra entender. E chegamos em mais uma final e agora em batalha real, primeira vez nessa live. Vamos ver se a gente consegue vencer pra fechar com chave de ouro. Boa! Errei! Errei o pulinho e me dei mal. Boa! Opa! Ai caramba! Puts! Eu não vi que eu tava cercado. E aí, cadê a galera pra me ajudar aqui? Ai, quase! Acabando o tempo. Putz, o cara tá... O cara tá indo bem, hein? Mas agora ele vai ficar cercado aqui. Vamos, 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 vamos! Yes! Boa time! Conseguimos pelo menos 3 vitórias aqui, né? Pra não ficar tão feio. 3 em 9. 33%. Vencemos uma na dos saltos espetaculares, uma batalha real e uma rei da montanha. E a passo em falso eu perdi, né? A gente jogou... A gente jogou nas 4 finais diferentes do jogo. Foi legal. E perdi na passo em falso, que é geralmente uma que eu venço. BR Gameplay falando aqui no Brasil. Mídia física costuma ter umas promoções bem boas mesmo no lançamento. Marlon Vieira falando que vai pegar o Playstation 5 com disco também, pois tem muito jogo de Playstation 4 e Mídia Física. Também quer comprar jogos de Mídia Física no Playstation 5. Gustavo Mendonça, última partida, win. Rodrigo Lima, boa. Gustavo Mendonça, sabia? Digo 0303. Chegou tarde. Chegou, Digo. Estou encerrando por aqui hoje. Obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que está assistindo no YouTube e deixou o gostei. Especialmente todo mundo que me assiste aqui na Twitch. Valeu, Valzinho. Digo e o Valzinho chegaram aqui no final. Mas obrigado mesmo por terem aparecido por aqui. E até a próxima, galera. Espero que vocês tenham curtido a live. Tenham curtido aí os comentários. Foi legal pra gente bater um papo sobre o evento de hoje do Playstation 5. Eu cobri o evento ao vivo lá no meu Playstation. Se vocês não seguem, se inscreve lá também no canal do meu Playstation. Valeu, Rodrigo Muniz. Gustavo Mendonça, Rodrigo Lima. Lives sempre muito divertidas. Valeu, Rodrigo. Marlon Vieira falando, irmão, espiologo abre live todo dia e nunca consegue vencer no Fall Guys. Você é mito, sempre ganha. Valeu, Marlon. Boa noite, Vitória. Boa noite, Vigil. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.